Salve rapaziada, aqui estamos nós, vamos fazer aqui o foquinho, assim, vamos, bom, vou colocar aqui os óculos, né, vamos passar o ISO aqui para o menos 03, ok, desculpem lá rapaziada, porque eu tenho ali o drone a pairar, porque assim, salve, aí aquele gramo de abraço aí de coração para todos, ok, temos 9 GPS, nossa senhora, eu adoro esta drone BR, bom, já estamos aqui com os óculosinhos, tudo bem, sai daí borboleta, e agora vamos, hora 95 de bateria, 10 GPS, e agora vamos dar uma voltinha até ali, vamos passar por aqui, vamos só parar aqui, fazer, esperem aí, fazerem o foco lá para cima, assim, pronto, ok, agora vamos passar por aqui, 9 GPS só, 9, 10 GPS, velho meu senhor, está no modo GPS, é isso, pois é, salve rapaziada, aquele grande abraço aí de coração para todos vocês, esta raia desta mosquitada, vou vos contar, hein, meus amigos, vamos só passar por aqui, ó, meu, eu adoro este, adoro este, adoro este drone, meu, assim, eu não sei se o gimbal está direito, opa, não bateu, olha, 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 tive que ter de ador ali, rapaziada, não sei porque é que ele balangou, mas, meu, ele balangou porque a mano, ele passou ali no meio dos dois pinheiros e ele balangou, ou perdeu o GPS, meu, ok, vou só dar aqui uma, assim, uma descida aqui no gimbal, rapaziada, ok, deixe-me só subir aqui, dar aqui uma descidinha assim, rápida, aqui no gimbal, assim, bem lá para baixo, nossa senhora, e agora vamos lá subi-lo para cima, assim, até, até que ele bata lá bem no alto, bom, está muito bom agora, agora vamos andar aqui contra o sol, não é, vamos andar aqui contra o sol, eu não sei o que é que se está a passar com esta drone BR, que final, ela dá, assim, umas manchinhas, meu, às vezes dá-se umas manchinhas rosas, meu, dá umas manchinhas, assim, sei lá, meu, assim, tipo uma pintura, sabem, meu pai, estamos a voar contra o sol, meu, será que eu se pusero, não, oh, isto foi, isto foi os sensores, meu, é o sol, ele para, oh, vamos colocar o modo, vamos colocar o modo sport, oh, dá aqui umas borradas aqui, meu, na drone BR, não sei o que é que se está a passar, meu, o sol está a compliqueitas, meu, vamos vir por aqui, olhem aí a barraca sinistra aí embaixo, passou e mosquita, hein, fazer aqui o foquinho, pois é, meus grandes amigos, é isso aí, aquele salve aí para todos vocês, estou a voar no modo sport, por causa do sol, meu, por causa aí do, não é, meu, que imagem, meu pai, nunca te, olhem só, meu, está complicado, olhem aí o sol, ainda consigo ver que está ali um carro ali parado, qualquer coisa, meu pai, mesmo ali para o sol, hein, meus amigos, uau, um não, estou, dois, não, três, é, tenho que voar no modo, tenho que voar no modo, tenho que voar no modo, como é que eu vos vou explicar, sport, porque, meus amigos, oh, ele para aí com os raios do sol, agora sim, agora vamos passar aqui para o modo GPS, deixe-me só virar para cá, assim, que ele agora já não vai parar, porque a gente já vai deixar, já vai virar as costas aí para o sol, não é? Carráculas, meu, esta casa está mesmo aqui na bagaça, meu, olhem só, Carráculas, hein, meus amigos? Carráculas, eu acho que ele já vem com o gimbal meio torto, vamos pôr aqui, assim, escurecer um pouco, fazer aqui o foco, 71 de bateria, e olhem só aí, este escarpão, hein, rapaziada, vamos só dar aqui uma, ajeitadela aqui no óculo, assim, nossa senhora, meu, é simplesmente espetacular, meu, mas é, eu não sei o que é que se está a passar com esta drone BR, que ela de vez em quando dá umas borradas, ok? Nossa, que escarpão, meus amigos, oh, olhem lá para baixo, uh, Carráculas, meu, tu é doido, meu, vamos virar aqui à direita, ó, mais uma mancha assim, ó, cor de rosa, sabe? Eu não estou a gravar a tela, porque é assim, eu nem sei para onde é que eu estou, ui, clareou tudo, deixa, Carráculas, deixem-nos estabilizar, estabilizar a imagem, ok, aí, estabilizar assim a imagem, meu, ele levou, a câmera está no automático, ele levou com, ele levou assim, de repente, assim, com este clarão do sol, meu, está muito calor, rapaziada, está tanto calor que é tão, que é assim, eu nem consegui, vamos tentar ir aqui mais à esquerda, eu nem consegui, olhem só aí, que bonito, deixem-me só apontar aqui para este lado, assim, ó, olhem que bonito, a vila que eu moro está lá no fundo, ó, estão a ver, ele já anda quase lá na vila, meu, vou fazer aqui, foca, meu, assim, isso, ok, ele agora já focou, Carráculas, meu, ó, dá aqui umas borradas, meu, aqui no raio de, mas é assim, não me tapa a tela, mas dá umas borradinhas, vamos só subir aqui o gimbal bem para cima, olha aí, aí, olha só que imagem, hein, meus amigos, que imagem, e daqui a nada já está a começar a dar o sol aqui, será que eu consigo voar lá para trás, de mim, ou é para perder sinal e fazer cata, estamos a 322 metros, vamos tentar subir, vamos tentar subir aqui aos 500 metros, ele tem 61 de bateria, que é para que podermos, que é para eu poder mostrar esta, isto aqui para vocês, meu, bem até lá em cima, vou subir mais, depois nem que trago o drone para a minha direção, mesmo, 400 e tal metros, isto é tão alto, rapaziada, olhem que o drone vai andar para a frente e a subir, isto é tão imenso que nem parece, vai chegar aos 500 metros, olha, e não vai alcançar aquele pico lá em cima, meu, do lado direito, ou vai, está mesmo pela pontinha, oh, 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 500 metros, haha, chegou mesmo à pontinha, reparem, carráculas, meu, olhem, olhem aquele pico lá em cima, estão a ver aquele bem lá em cima, meu, olhem só, que imagem, uau, bom, vamos lá, começar a descer, onde é que eu estou, estou ali para baixo, exato, estou aqui para o fundo, rapaziada, vamos começar a descer, vamos vir aqui, eu estou a voar bem lá para trás de mim, e um sinalzão, que eu vou vos contar, hein, meu, eu não tive uma única perca de sinal desde que voei até agora, nada, 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 nem, a não ser estas manchinhas, que dá aqui umas borradas, agora é branco, agora é uma borrada rosa, agora é uma borrada tipo assim, meu, sei lá, azul, às vezes dá-se meio esverdeada, ou agora meio amarelada, mas é lá no cantinho, mesmo no cantinho, do lado direito, agora sim, que agora já deu aqui um, meu, só deu aqui um rabisquinho, assim, um delayzinho, rique, mas nada demais, meus amigos, ok, estou a voar bem lá para trás de mim, está bom, e ó, meu, sinalzão, meus amigos, vamos tentar fazer aqui uma lateralzinha, assim, olhem só, esperem aí, vamos lá centrar aqui, ó, assim, ó, um lateralzinho, olhem que coisa linda, ó, uau, rapaziada, agora vamos subir o bimbal para cima, 49% de bateria, meu, parece-me que estavam as bequinhas ali, ok, vamos é voltar, rapaziada, ó, dá umas borradinhas, meus amigos, mas assim, nada de, de, nada de significante, meu, carráculas, meu, não, eu vou-vos contar, é assim, eu vou ter que desmontar este bimbal, né, vou ter que tirar o bimbal fora, meus amigos, vou ter que desmontar a carcaça do drone, outra vez, ok, meu, este drone é tão silencioso, tão macio, que eu vou-vos contar, hein, que drone silencioso, macio, meu, que dronezão este, vê lá, meu, anda aí um rolo de passarada, meu, o que é que anda aí, mano, eu sei que vi para aí uns passarões, e não foi um só, bom, estão ali os cabexas, 45 de bateria, vamos passar aqui por cima dos cabexas, a cascateixa não está lá embaixo, ok, não é louco, meu, fugindo, carráculas, outra vez, vamos voltar para aqui, por causa do sol, o, mas é colocar o modo sport, porque não há hipótese, rapaziada, ele para com o sensor, aí com o sol, o raio do sol são, é tanto que ele para, os sensores detenho, vamos tentar ir lá adiante, outra vez, àquela pedrinha, onde é que ela está, que eu já nem sei, mano, opa, estão aqui os cabos, o modo sport na bagaça está complicado, hein, rapaziada, bom, vamos lá, vamos andar para a frente, onde é que está a pedra, meu, está lá em cima, mano, 42 de bateria, vai dar para ir lá, meu, não consigo ver nada com o rei do sol, mano, é fim de tarde, sabem, a pedrinha está ali, ó, e olhem que é um pouco difícil, meu, ah, agora sim, agora já consigo, agora já consigo ver alguma coisa, mano, pai do céu, pronto, já é, bom, vamos só dar aquela voltinha aqui pela pedrinha, meu, 38 de bateria, vou colocar o modo sport e vou voltar, ok, porque o drone fica, fica pelo caminho, olhem aí a pedra, hein, rapaziada, olhem aí o calhau, nossa senhora, a grande pedra, meu, é tal pedra rachada, ó, e, ó, está lá um monte de people ali, vão a ver, bom, pessoal, vamos lá voltar, colocar aqui o modo, vamos subir, colocar aqui o modo sport, assim, para onde é que eu estou, para onde é que eu estou, deixa-me cá ver, subir aqui o roi do gimbal, aí, é nesta direção, exato, boa, 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 bom, pessoal, meus grandes amigos, aquele grande abraço, eu espero, vamos vir no modo GPS que ele chega, ainda vamos vir por aqui, eu espero que vocês estejam aí todos bem, todos de ótima saúde, aquele abraço aí de coração para todos, ok, meus caros amigos, e, nossa senhora, meu, olhem só, que delícia, meu, que eu estou a, meu, sim, senhora, nossa senhora, meu, estou a adorar, vou lá com este bichinho, só que é assim, vou ter que, vou ter que apertar ali dois parafusinhos, que ele está com dois parafusos apertados no gimbal, ok, meus caros amigos, é isso, se, entretanto, você ainda não tem o conhecimento do canal do Nuno FPV, vou-lhe deixar aí o ícone do canal do Nuno FPV, que é para você fazer lá uma visitinha, e, entretanto, dar lá uma força, ok, o canal do Porto Forever, aí também, pessoal, eu deixo sempre porque vai aparecendo aí gente nova, e, entretanto, como, pronto, vai aparecendo aí gente nova, tal, meus grandes amigos, entretanto, pronto, assim as pessoas, ao menos, já têm aí o conhecimento, ok, vou fazer aqui o foquinho, e olhem que eu voei, bem lá para cima, bem, andei lá encostado lá em cima, meu, a voar lá para trás de mim, e estou aqui debaixo de um pinheiro, rapaziada, bom, aquele beijinho grande da minha fã número 1, reparem que eu estou aqui no meio da sombra, aqui deste pinheiro, olha, ali, ó, estão-me a ver aqui, ó, estou aqui sentado, meus amigos, não, o drone, afinal, está direitinho, meu, eu até vou, até vou passar aqui com ele, ok, ó, assim se ele bater, meu, se bater, bate aqui, ao pé de mim, ok, vamos vir assim por aqui, ó, ah, afinal, o dronezinho está direitinho, já anda aqui um people, aqui embaixo, ok, já vamos dar a volta, meu, apontou para o sol e ele para, já vamos dar a voltinha por aqui, ok, pareceu-me ver alguém ali embaixo, ou seria alguma, alguma planta, sei lá, ou reflexo, porque eu estou com um bocado dificuldade, por causa dos raios aí de sol, sabem, agora estou a voar no modo sport, hein, rapaziada, ó, afinal, anda aqui gente, meu pai, bicho e maria, bom, ok, rapaziada, vou trazer aqui o bichinho, para cima, vou terminar este videozinho, aquele grande abraço aí, forte do coração para todos, ah, meu, onde é que eu estou agora no meio desta história toda, meu, vocês acreditam que eu agora já não sei, perdi-me, hum, esperem aí, eu tenho que vir por aqui, exatamente, agora vou ter que me posicionar, estou aqui, exato, pronto, pessoal, aquele grande abraço, ok, vou terminar, vou aterrar aqui só o drone, tá, vou só pousar o drone, que já está a ficar sem bateria, vamos só pousá-lo, e pronto, os meus caros amigos, sai daqui, é só mosquitada, mano, pronto, os meus grandes amigos, é isso aí, aquele grande abraço, então, forte coração para todos, ah, aí um agradecimento, aí de coração, meus amigos, aí para vocês, ah, quem assiste aí o meu canal, e meus, nossa, eu vou vos contar, rapaziada, eu apenas simplesmente, eu fiz aqui dois bolozinhos, meu, que maravilha, meu, aqui sentadinho, aqui debaixo do pinheiro, à sombrinha, meu, nossa, meu, que delícia, eu adorei, adorei, os dois bolozinhos, só foi o problema aí dos raios, aí do solo, meu, assim, é fim de tarde, o solo já está a começar a baixar, já está muito baixo, e contra o sol, meu, é complicado, e isto aqui já está meio, sabem, meus amigos, está tão escuro, está assim, parece uma néboa, assim, virado para o solo, no bueiro, mas pronto, rapaziada, imagens lindas da mesma, pessoal, fiquem bem, aquele abraço, vemos-nos no próximo bolo, um grande abraço de coração, ótimo fim de semana para vocês, se você assiste este videozinho hoje, que eu vou editar estes dois videos, hoje, é sábado, e entretanto, meu, pronto, usei isso aí, rapaziada, depois quando eu puder fazer uns bolozinhos, meu, eu não sei se a referência aí, mas fica aquele beijinho grande à minha fã número 1, aquele beijinho à minha princesa linda, se esqueci, tudo bem, pronto, já fica mencionado aqui, se não esqueci, menciona outra vez, e aquele abraço aí ao coiota de mato, que é o Serginho, pessoal, tchau, fiquem bem, adorei estes voos, meu, agora tenho que apertar aqui dois parafusos lá dentro, tenho que desmontar a carcaça do drone, para poder chegar da parte de cima, para apertar dois parafusosinhos, que estão lá desapertados, que o gimbal está meio, tac, está meio caído, meus amigos, até a próxima, fiquem todos bem, obrigado, ah, e eu quando puder responder aos comentários, eu respondo aí, rapaziada, ok, grande abraço, fui! E aí, Vamos lá.